O meu amigo André Amorim, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Loares. Como é que tá? Ontem eu fiz um plano, que eu iria trabalhar do sol quente ontem, aquela coisa toda. Lá pro lado de Serra Doca, né, do Caldazinha, mas caiu uma chuva, mas uma chuva daquela. Quando eu estava vindo embora, Goiânia não tinha caído uma gota d'água. O que aconteceu, amigo? O que aconteceu? Essa... Boa tarde a todos, primeiramente, né? Desculpa aqui. Mas o que aconteceu ontem? Nós tivemos, na verdade, o avanço de uma frente fria ontem. E também tinha umidade vindo da região norte. Essa umidade, em contato com o calor, gerou essas áreas de estabilidade. Mas eram chuvas, o Loares, ou foram chuvas muito irregulares. Então não choveu, pois bem você colocou a situação. Aqui em Goiânia, realmente, teve locais que não viu nenhuma gota d'água. Outros locais teve uma chuva até razoavelmente bem, né? 5 milímetros, 6 milímetros, que ajudou aí a minimizar o calor e também melhorar a questão da umidade relativa do ar, que estava até então muito baixa aqui em Goiânia. Como os termômetros não caíram tanto ainda, aquela previsão de quinta-feira de 5 graus aí está mantida ou não? Sim. É o que acontece. Hoje e amanhã, terça-feira, nós temos ainda a passagem da frente fria. Essa frente fria, agora, ela está olhando o mapa do Brasil. Se você estivesse olhando para o Brasil agora, ela está à esquerda, perdão, ela está à direita. Ela está ali no oceano, então ela está se deslocando. Mas ela arrasta aquela umidade ainda que propicia, ainda hoje e amanhã, áreas de instabilidade em algumas localidades. Não são todos os municípios. Nessa imagem, por exemplo, aquele azulzinho que você vê bem no oceano, Loares, ele demonstra ali a frente fria. Está em cima de Minas ali, mas ela ainda influencia aqui em Goiás. Nessa imagem que nós estamos vendo agora. Agora, o que vai acontecer? No sul do país, nós temos um ciclone extratropical que vai impulsionar o ar frio. Quando a gente observa o sul do país ali, você vê uma névoa, um ar mais acinzentado. Esse ar vai ser arremetido aqui para dentro do estado de Goiás. Então, estamos ainda permanecendo. Amanhã já vai ter uma leve baixa nas temperaturas. Esse mapa também demonstra esse avanço da massa de ar polar. Aí, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, teremos sim temperaturas baixas em todo o estado de Goiás. Lógico que cada dia nós teremos uma variação de temperatura. Mas temperaturas que nós estamos aí hoje, por exemplo, amanheceu com 18, 19 graus de mínima. Aí, já na quinta-feira, nós já poderemos experimentar aí 7 a 8 graus. Ou, em algumas localidades, até 6 graus de temperatura mínima aqui na capital. Então, aquela previsão de 5, pode ser que não chegue a tanto? Pode ser que não chegue a tanto. Eu fico até preocupado, realmente, com as temperaturas muito baixas, Oluares. Por quê? Estamos convivendo. A grande maioria dos nossos dias aqui em Goiás, e todos somos observadores e sentimos isso, são de dias quentes. Até vestimenta. Muitos me reclamaram hoje que estão ainda tentando correr atrás de uma blusa aí, mas não estão localizando. Até o nosso cinegrafista aqui estava comentando comigo. Falou assim, ó, estou despreparado aí para o frio. Mas, realmente, o frio vem, e essa intensidade também nos preocupa na região sudoeste do estado, que poderemos ainda, estamos aí oscilando entre 0 a 4 graus de temperatura mínima. Nas cidades, é até bom explicar um pouco, no núcleo urbano, urbano, por exemplo, aqui no centro da cidade, às vezes pode estar um pouco menos frio. E nos bairros mais afastados, mais próximos de mata, de água, sim, as pessoas terão uma sensação térmica maior. O frio vai estar maior. Então, por exemplo, hoje eu estava conversando com o pessoal de Catalão, e nós já estávamos observando, temperaturas de 4 graus em Catalão, mas na zona rural, podemos sim, para quem morou na roça, conhece o campo, sabe que lá o frio, o vento circula com a maior facilidade e a sensação de frio, ela fica mais intensa.